Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra então sua Bíblia comigo, por favor. Salmos 127 e 128. Esse texto diz assim, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjiastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Herança do senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo a porta. Bem-aventurado aquele que teme ao senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerais, seris, serais e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao senhor. O senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Irmãos queridos, esses dois salmos devem estar conectados. Eles são uma sequência lógica. E esses dois salmos retratam as fases da família. Se você notar, versículo de 1, versículo e 2 do salmo 127, fala do começo da família, do casamento. Versículos 3 a 5 fala da chegada dos filhos. Quando os filhos nascem. Uma nova fase da família. Depois do salmo 128, versos de 1 a 4, fala dos filhos agora criados, crescidos, já grandes. A família já feita. E essa família ao redor de uma mesa. E a última fase da família, versos 5 e 6 do salmo 128, é a chegada dos netos. É a outra geração que surge. Então vamos dar uma olhadinha nessas quatro fases, porque nós estamos numa fase ou noutra. Numa fase ou noutra. Então vamos em primeiro lugar ver a formação da família. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifiquem. Aqui o primeiro princípio é o seguinte, ninguém se casa bem, se não se casa no senhor. A maior necessidade de uma família, irmãos, não é ter uma casa bonita, um carro novo, um bom salário. Isso é bênção de Deus. Mas você falta tudo isso. E se não tiver Deus, não tem nada feito. A casa vai ficar vazia. Construir o casamento sobre o alicerce que é Deus é construir uma família sólida. Essa casa que é edificada sobre Deus suporta chuva no telhado, suporta vento na parede, suporta rio no alicerce. Essa casa não cai. Mas a casa que é construída sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre beleza, sobre fama, sobre glórias humanas, não suporta as tempestades. É por isso que você vê tantos casamentos que começam e terminam. É por isso que você vê que hoje cerca de 50% dos casamentos que começam no altar terminam no tribunal de divórcio. é por isso que você vê tantos casais que fazem juros de amor no altar traindo um ao outro. E o ministro da Saúde do Brasil disse que, no ano passado, que mais de 40% da população brasileira tem até 10 parceiros sexuais. Isso é um colapso. Isso é um caos. Por quê? Porque esse casamento não foi construído sobre a rocha. Porque esse casamento não foi edificado sobre Deus. Então a maior necessidade de um casal é da presença de Deus. E eu não sei como é que você tem feito na sua casa. Mas eu encorajo você a orar com a sua esposa. Orar com o seu marido. Casal que ora junto e enfrenta a luta junto. E vence junto. O elo de ligação da nossa casa tem que ser Deus, irmãos. O princípio que deve reger a nossa casa deve ser a palavra de Deus. Então, restabelece o culto doméstico na sua casa. Levante o altar da oração na sua casa. põe as coisas em ordem na sua casa mas coloque Deus no centro coloque Deus no alicerce coloque Deus como fundamento. Porque se o senhor não edificar a casa seu trabalho vai ser vão. Você vai construir para o nada. Você vai edificar para o desastre. Tudo que se vai juntar não vai fazer sentido para você não vai preencher o vazio do seu coração e você vai ficar vulnerável como uma casa construída sobre areia. Agora, notem comigo o verso 2. Eu acho esse verso 2 tão fantástico porque todos os casais quando se casam querem construir o seu pé de meia. Pensam em ter uma casa melhor pensam em ter um salário melhor pensam em ter uma condição financeira melhor pensam em dar uma melhor condição para os seus filhos. E o trabalho é uma benção. Trabalhar é um privilégio. Mas note isso. Se você trabalhar 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 sem entender as prioridades de Deus você vai trabalhar demais. Vai levantar de madrugada vai dormir tarde vai comer apressadamente a sua refeição e no final não vai valer nada. Eu me lembro de um casal que chegou no meu gabinete e disse assim pastor Hernandes nós estamos nos separando depois de 15 anos de casamento. Eu perguntei mas por que vocês estão se separando? E eles me disseram assim que quando nós nos casamos nós tomamos uma decisão vamos fazer o nosso pé de meia vamos trabalhar ao máximo quando somos jovens para que quando a gente ficar mais um pouquinho maduro a gente tenha uma condição financeira boa a gente tenha uma boa estrutura para os filhos. sabe o que eles fizeram? A mulher trabalhava das 7 da manhã às 3 da tarde o homem trabalhava das 2 da tarde às 11 horas da noite 15 anos depois de 15 anos um olhou para o outro e perguntou assim mas quem é você? A voz que cada um ouvia não era do cônjuge o semblante que cada um via não era do cônjuge o cheiro que cada um sentia não era do cônjuge depois de 15 anos descobriu que estava dormindo com um estranho para não dizer que já estavam dormindo com um inimigo o casamento acabou porque colocaram trabalho no lugar de relacionamento colocaram dinheiro no lugar de Deus então note isso o dinheiro é bom o dinheiro é bom o dinheiro não é ruim não o amor do dinheiro que é problema o trabalho é ruim não o trabalho é uma benção mas não põe o trabalho no lugar de Deus não que dê errado não põe o trabalho no lugar de relacionamento que dê errado olha o que está escrito no versículo 2 inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde dormir pouco comer o pão que penosamente vocês ganharam se vocês não colocam Deus em primeiro lugar aos seus amados Deus os dá enquanto dormem deixa eu dizer uma frase aqui que eu gostaria que você guardasse quando você cuida das coisas de Deus Deus cuida das suas coisas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus as demais coisas são acrescentadas quando você dá prioridade aquilo que é prioridade para Deus Deus sabe qual a sua necessidade Deus sabe o que você precisa Deus sabe o que sua casa precisa Deus é quem é o nosso provedor irmãos então aqui está um princípio eu sei que eu estou falando aqui para alguns casais jovens eu estou falando talvez para alguns solteiros eu estou falando para alguns pais que estão preparando os filhos para se casarem a nossa geração hoje está muito diferente dos nossos pais muito diferente rapaz e moça hoje quer casar com tudo pronto não é verdade? é a cultura nossa aí casa tarde com 30 com 35 anos que enquanto não tem um apartamento enquanto não tem isso enquanto não tem mobília em casa enquanto tudo pronto não quer casar eu quando eu casei eu tinha muito amor no coração e sonho para dar não tinha nada tinha um carro velho carro velho pela graça de Deus estamos aí vivos sobrevivemos 28 anos de casado Deus nos deu o mais que nós precisamos sabe por quê? que quando você busca as coisas de Deus Deus cuida das suas coisas então ponha Deus em primeiro lugar se você botar coisa em primeiro lugar você vai ter coisas e as coisas não vão satisfazer você você vai ter uma casa bonita chegar em casa vai ter um vazio na alma Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida Deus precisa ser o fundamento da sua família aí vem a segunda fase do casamento segunda fase da família confira comigo a partir do verso 3 herança do senhor são os filhos o fruto do ventre o seu galardão hoje tem alguns casais que não querem ter filhos que filho dá trabalho há poucos dias uma pessoa diz eu quero curtir minha vida de casado quero sair com a minha esposa quero passear quero ir para um restaurante não quero ver menino chorando no meu ouvido quer passar a noite sem dormir ok mas você vai ficar velho e a velhice da solidão não é fácil não eu cheguei essa noite em Natal eu não dormi essa noite vim direto e eu cheguei lá em Natal fui visitar um lar de idosos evangélicos ô irmãos me deu uma tristeza tão grande de ver alguns velhinhos lá em cima de uma cama não tem um filho para cuidar não tem um filho para cuidar não tem um filho para abraçar não tem um filho para dar um beijo no rosto a velhice na solidão é uma coisa difícil então filho é uma benção dá trabalho dá trabalho você não quer ter trabalho então é melhor não casar mesmo não casamento dá trabalho dá trabalho marido dá trabalho mas dá mais trabalho que esposa mas é uma benção o casamento filho dá trabalho dá trabalho mas é uma benção mais ainda filho é herança de Deus a herança de Deus não é a sua casa não a herança de Deus não é o seu carro não a herança de Deus é seu filho é a sua filha porque às vezes hoje a nossa geração valoriza mais coisas do que pessoas dá mais valor a um carro lustra mais o carro do que os relacionamentos eu vi uma história há poucos dias que me chocou e até chorei de emoção ao ver aquela história casal tinha um filho de sete anos cinco anos melhor dizendo comprou o carro dos sonhos conhece esse negócio de casal comprar carro dos sonhos pois compraram o carro dos sonhos o modelo que queriam a cor que queriam o ano que queriam novinho botaram na garagem felizes da vida aí o menino tadinho de cinco anos olhou para aquele carro aquela tinta bonita esmaltada e a pessoa que legal achou um painel para fazer meus desenhos pegou um prego começou a desenhar que legal fez um monte de desenho no carro riscou o carro todo quando o pai chegou e viu a cena ele ficou possesso de raiva sabe o que é ficar possesso de raiva ele ficou assim pegou o menino começou a bater no menino pegou a mãozinha no menino bate, 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 bate bate, bate, bate bate descontrolado quanto mais batia mais vontade de bater tinha quando ele parou o menino estava ensanguentado começou a romper as veias os vasos sanguíneos da mão se tiver que correr para o menino para o hospital quando chegaram lá o médico disse não tem mais jeito não tem que amputar não tem jeito tem que amputar no dia seguinte o coração arrebentado aquele pai foi para o hospital e quando chegou lá o menino de cinco anos levantou os cotoquinhos de mão sem mão já e disse papai nunca mais eu vou riscar o seu carro nunca mais vou riscar o seu carro e aquele pai entrou em desespero em desespero sabe por que? porque colocou coisas no lugar de gente gente vale mais que coisas Deus pessoas e coisas nós adoramos a Deus nós amamos pessoas nós usamos as coisas se a gente inverter isso a gente esquece Deus ama coisas e usa pessoas os nossos filhos são nossa herança não é o carro não é o apartamento não é a casa agora note mais versículo 4 diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro que figura maravilhosa no passado as guerras eram guerras onde se usava o arco e a flecha e se você parar para pensar no guerreiro a primeira coisa que o guerreiro tem que fazer é carregar as flechas nas costas e eu quero dizer para você que pai e mãe carrega os filhos no coração no ventre nos braços e no bolso é no bolso no bolso então a primeira coisa é que o guerreiro tem que carregar os filhos não dá para gerar filho e largar para lá não dá para gerar filho e abandonar não dá para gerar filho e jogá-los a sua própria sorte a segunda coisa que o guerreiro faz é que nenhum guerreiro carrega a flecha só para carregar o propósito do guerreiro é lançar a flecha lançar a flecha mas guerreiro não joga flecha fora guerreiro guerreiro joga a flecha para longe não para pertinho sabe o que significa isso? você e eu pai e mãe não criamos filhos para nós mesmos nós criamos os filhos para a vida nós lançamos os nossos filhos como se lançam uma flecha para longe para longe pode ter certeza disso irmãos algumas famílias por não preparar os filhos para a vida formam um verdadeiro clã aí casa um filho dá uma puxadinha na casa bota ela dentro casa a filha faz outra puxadinha na casa e bota ela dentro aí nasce os netos faz outra puxadinha na casa para acolher os netos e vira uma confusão sabe por quê? tem um ditado popular que diz assim quem casa quer casa é melhor você morar numa tapera do que morar numa mansão com seus pais com seus sogros sabe por quê gente? sabe por quê? marido e mulher às vezes dão umas desentendidas ou nunca aconteceu com vocês isso? vocês já são mais crenças do que eu nunca tiveram né? um probleminha não é? não tem hora que você está assim parece que chupou limão o dia inteiro está bem mal humorado agora imagine você se você dá uma palavra meio atravessada com a sua mulher e o sogrão está do lado você acha que vai ficar feliz com você? com o gerro? vai gostar disso? você daqui a cinco minutos se acertou com a sua mulher está de bem com a vida de novo está abraçando e beijando e todo feliz da vida mas o sogrão não ficou feliz com você não é que o troço vai durar anos anos atravessado na garganta dele então preste atenção nisso a gente prepara os filhos como uma flecha para jogá-los para longe não para ficar debaixo da nossa a barra da nossa saia como se diz o outro prepara os filhos para a vida terceira coisa do guerreiro o guerreiro não joga a flecha para longe a esmo não o guerreiro só joga a flecha no alvo certo e o que que é o alvo certo? nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus nós criamos os nossos filhos para que o reino de Deus se expanda irmãos às vezes sabe o que tem visto hoje na nossa geração é que muitos pais transferem para os seus filhos as suas frustrações ah eu queria ser isso na vida não fui meu filho vai ser ah eu queria ter estudado isso e aquilo não estudei meu filho vai estudar e aí ele projeta no filho tudo aquilo que ele queria ser na vida e não foi e às vezes ele nem pergunta se essa é a vocação do filho se o filho tem pendor para isso se o projeto de Deus para o seu filho é outro e ele quer moldar o filho dele do jeito dele ao gosto dele para realizar os sonhos dele nós precisamos criar os nossos filhos para realizarem os planos de Deus os projetos de Deus lançando-os na direção da vontade de Deus então note isso seus filhos são herança seus filhos são flechas nós temos que investir nos nossos filhos investir nos nossos filhos não é apenas dar roupa para eles não é apenas dar comida para eles não é apenas dar teto para eles não é apenas dar educação para eles porque nós poderemos dar tudo isso e os nossos filhos se perderem conforme nós já olhamos agora há pouquinho na história do Ezequias a coisa mais importante que nós precisamos fazer para os nossos filhos é ganhá-los para Cristo é que eles conheçam a Deus é que eles temam a Deus é que eles sirvam a Deus porque os nossos filhos podem ocupar as posições mais altas os cargos mais elevados alcançarem o topo da pirâmide social se eles não conhecerem a Deus eles terão riqueza mas estarão perdidos perdidos então a segunda fase da família é a fase dos filhos pequenos vamos ver a terceira fase veja o capítulo o salmo 128 versículo de 1 a 3 agora diz assim bem-aventurado feliz aquele que tem meu senhor e anda nos seus caminhos então preste atenção uma coisa boa como é que começou essa família? estruturada em Deus se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam mas aí a família continua a sua história os filhos chegaram para onde foi essa família? continuou o temor de Deus porque as vezes as pessoas começam bem depois desviam começam bem e depois se afastam começam bem e depois tem outras prioridades começam bem mas depois esquecem-se dos compromissos assumidos da presença de Deus essa família aqui ela é bem-aventurada porque ela continua temendo a Deus e andando nos caminhos de Deus agora veja o verso 2 do trabalho de tuas mãos comerás feliz serás e tudo tira bem agora compara esse verso 2 com o verso 2 do versículo do 127 está lá no 2 do 27 o seguinte inútil será levantar de madrugada dormir tarde comer o pão que penosamente vocês ganharam que Deus dá aos seus santos aos seus amados enquanto eles dormem Deus faz Deus faz hora extra para você quando você busca em primeiro lugar o seu reino agora essa família está fazendo o que agora veja você o 2 do 28 do trabalho e tuas mãos comerás feliz serás e tudo tira bem o que você vê aqui integridade não tem esperteza eu vou fazer um negócio ilícito aqui vou ganhar uma bolada vou fazer uma falcatruazinha vou encher o bolso vou garantir meu futuro vou dar uma propina para fechar aquele acordo para fechar aquele negócio eu só vou vender se eu receber propina e aí ganha muito dinheiro e depois não pode andar de cabeça erguida na rua esse texto está dizendo que um casal que começa bem precisa continuar bem não pode perder o rumo no meio do caminho integridade moral deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos o maior patrimônio a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho para uma filha é exemplo exemplo é caráter é melhor ser filho de um pai e de uma mãe pobres do que ser filho e filha de pais ricos mas desonestos a melhor coisa é você poder dizer o seguinte papai e mamãe não puderam me dar luxo mas eles me deram um exemplo me ensinaram me ensinaram caráter me ensinaram o que é ter dignidade me ensinaram que eu preciso trabalhar e comer o pão do fruto do meu trabalho e não do fruto do roubo da desonestidade da corrupção agora notem mais notem mais quando você come do fruto do seu trabalho diz o texto você vai ser feliz feliz ô gente alguém já disse o seguinte que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comam um bom prato de arroz com feijão e dormam a noite toda bem dormida a bíblia diz em provérbios que é melhor você comer um prato de hortaliço mas com paz na sua casa com harmonia no seu lar com a consciência tranquila diante deus que você ter churrascada mas viver uma vida perturbada e inquieta o que que adianta uma pessoa que se corrompe e que rouba o erário público e que vai pra um restaurante e paga mil reais num prato e vinte e três mil reais numa garrafa de vinho se ele volta pra casa perturbado se ele não tem paz na alma se ele sabe que aquele luxo todo foi fruto de roubo que lá na ponta uma criança tá morrendo na porta do hospital sem atendimento porque o dinheiro que devia ir pra lá ele roubou então é melhor chegar em casa e comer um prato de arroz com feijão isso aqui foi Deus que me deu foi fruto do meu trabalho e eu tenho dignidade pra tomar essa refeição e dormir em paz olha o que tá escrito no verso 3 tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa que coisa linda é você ver uma família criada e unida porque quando os filhos são pequenos a gente bota os ao redor da mesa eles querendo ou não não é verdade senta aqui menino ele senta aqui fica ali ele fica ali sai e vai pra lá ele vai pra lá você não faz isso com um rapaz de 18 anos você não faz isso com uma moça de 25 anos não faz mais então pra você ter uma família unida depois de adultos você precisa ter investido lá na infância lá na infância há um princípio irmãos quando os filhos são pequenos eles querem ficar com os pais quando os filhos crescem os pais querem ficar com os filhos o elo de ligação de uma família é a mãe você quer ver um exemplo quando morre a mulher primeiro e o homem fica viúvo dificilmente esse homem consegue manter a família unida dificilmente a primeira coisa é que ele não consegue ficar sozinho o homem não sabe se virar o homem é um bicho encrencado é casa de novo aí cria duas famílias mas pra lá ou tá pra cá e ele luta mas não consegue manter unidade quando morre o homem primeiro a mulher a viúva fica ela junta todo mundo debaixo das suas asas consegue manter unidade da casa consegue manter unidade da família eu me lembro quando a minha mãe faleceu já era viúva eu fiquei alguns meses indo pra lá desculpa da expressão mas era igual um cachorro que cai da mudança eu tava cá perdido ia pra lá pra cá pra lá pra cá eu não tinha referência sabia pra onde eu ia cá perdido a mãe tem essa capacidade de costurar unidade os filhos ao redor da mesa a mãe ali presente amiga conselheira intercessora elo de ligação elo de união então mulher entenda esse papel importante que Deus lhe deu entenda mãe esse papel importante que Deus lhe deu invista na harmonia na unidade da sua casa e aí se você perceber o texto termina nessa fase dos filhos adultos com uma exclamação eis como será abençoado o homem que teme ao senhor como assim eis como será abençoado o que que tá acontecendo nessa casa primeiro trabalho honestidade felicidade harmonia relacionamento gostoso entre os membros da família você quer uma coisa melhor que isso ou vamos pegar o outro lado você quer uma coisa pior que uma família desunida onde se ajunta pra pior como diz lá em corintios onde tá a junta brigando igual poquespinho se encostar um no outro espeta que bênção é você chegar numa casa e ver as pessoas da família unidas irmãos se abraçando pai e mãe abraçando filhos filhos abraçando pais talvez pegando aquela cultura antiga dos nossos pais um filho chegar até hoje barba na cara dizer bênção pai bênção mãe é bonito isso alguém diz secafona não importa secafona é bom é importante não importa se seu pai é quadrado ou redondo se a sua mãe é quadrada ou redondo respeite seu pai respeite sua mãe quando você honra seu pai e sua mãe Deus abençoa sua vida esse é um mandamento com promessa é o primeiro mandamento com promessa Deus dá pra você bem-aventurança Deus dá pra você longevidade essa família está unida isso é uma benção é uma benção é uma exclamação oh como veja como é feliz o homem que confia no senhor e a melhor expressão da benção de Deus na vida de um homem de uma mulher é a sua casa é a sua família você pode ganhar o mundo não faz sentido se você perde a sua família nenhum sucesso conforme Josué diz compensa o fracasso da família você não pode construir o seu sucesso sobre os escombros da sua casa mas aí vem a última fase confira comigo versículos 5 e 6 a última fase da família agora é a outra geração que chega a chegada dos netos o senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida vejas os filhos de teus filhos pais sobre Israel oh coisa linda eu não sou avô ainda estou na fila ansioso para chegar o dia diz os avós que ser avô é melhor que ser pai diz as avós que ser avó é melhor que ser mãe você já pensou que alegria que é? você perceber que a sua descendência está se prolongando na terra? que a sua geração não vai ser cortada como a geração diz aqui isso foi cortada de você saber que os seus filhos geraram filhos e que os filhos de seus filhos vão gerar mais filhos e que Deus vai perpetuar sua memória e sua geração na história e de você e de você poder agora como Abraão ter o compromisso de que as futuras gerações vão conhecer a Deus e você ver seu neto e talvez amanhã seu até bisneto e você saudar de longe a promessa eu sei que Deus é fiel e Deus vai cumprir a promessa e a minha geração vai ser bem-aventurada na terra porque Deus prometeu de abençoar até mil gerações daqueles que o amam que privilégio irmãos é ter uma família é constituir uma família é criar uma família aos pés de Deus é entender que Deus tem que vir primeiro que o reino de Deus tem que vir primeiro e que Deus é quem nos dá prosperidade é Deus quem adesta as nossas mãos para adquirirmos riqueza e quando você cuida das coisas de Deus Deus cuida das suas coisas e aí os filhos nascem e você investe neles eles são herança de Deus você os prepara para a vida e quando você os prepara para a vida eles estão grandes mas estão unidos em casa eles são amigos eles são companheiros a mãe está junto o pai está junto ele é feliz ele é bem-aventurado e agora vem os netos e os netos vão prosseguir nessa mesma pegada nessa mesma jornada de conhecer a Deus e de tornar Deus conhecido que benção que benção como é que está a sua família como é que está a sua casa qual dessas quatro fases aqui é a sua você está começando quem está começando aqui levanta a mão quem está começando casamento casalzinho casalzinho de novo só tem pouca gente aqui tem alguns aqui tem alguém solteiro aqui solteiro epa alguns Deus abençoe casamento abençoado maravilha deixa eu dizer uma coisa para vocês que Agostinho de Ipona me ensinou pastor Agostinho de Ipona que viveu lá no quinto século ele disse assim nós devemos educar os nossos filhos vinte anos vinte anos vinte anos antes deles nascerem entenderam o que ele falou você educa o seu filho vinte anos antes dele nascer então o estilo de vida que você está levando meu filho já começou a educação dos seus filhos sabe porquê amanhã seu filho vai perguntar para você ô papai como é que era a sua juventude como é que você foi como jovem e adolescente você respeitava seu pai se obedecia a mamãe ou você era um filho rebelde aí você não pode mentir ah meu filho papai era complicado papai não respeitava papai e mamãe não ah então o senhor não vem dar uma de valentão para o senhor de mim não moralista não porque o senhor não o senhor não serve de exemplo para mim não olha que complicação mas é bom quando você está chamando a atenção do seu filho e fala olha deixa eu dizer uma coisa filho papai já foi jovem com você papai já foi adolescente com você e papai na época dele ele respeitava papai e mamãe papai falava mas ele não precisava nem falar não bastava um olhar ele era suficiente exemplo exemplo quem está na segunda fase aqui filhos pequenos em casa quem está levanta a mão ok bastante gente entenda isso seus filhos são herança de Deus cuida deles herança de Deus o maior presente de Deus para vocês prepara os seus filhos para a vida para andar com Deus não tente criar seus filhos para vocês não não faça da casa de vocês um clã para haver uma confusão depois prepara os seus filhos para eles serem lançados para atender o projeto de Deus quem tem filhos grandes adultos aqui levanta a mão filhos adultos ok e aí está tudo bem lá em casa são amigos são unidos dá para sentar ao redor da mesa sem sair uma briga dá para comer uma macarronada no domingo e todo mundo feliz pois bem e aí quem são os vovozinhos vovô e vovó quem é aleluia tem muita gente bonita aí que vocês possam ver os filhos dos seus filhos que vocês possam ver os seus netos sendo instrumentos de Deus para construir a nossa sociedade levanta os muros da nossa geração que a nossa descendência esteja bem-aventurada na terra que Deus abençoe as famílias aqui sua família é muito preciosa valorize sua família ame a sua família invista na sua família ore pela sua família eu quero dizer que você não tem uma família perfeita porque você não é uma pessoa perfeita você não teve pais perfeitos você não se casou com uma pessoa perfeita você não tem filhos perfeitos mas a sua família é o maior tesouro que você tem invista na sua família não abra mão da sua família dê o melhor que você tem para sua família e Deus vai honrar você e você vai ser bem-aventurado na terra Deus abençoe vocês Deus dê graça a cada um de vocês nessa noite amém porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 Amém